Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire E nesse vídeo tem muita novidade, vamos lá para as novidades Me desculpa aí, fiquei dois dias sem fazer vídeo Mas é que não tinha tanta coisa aqui para mostrar para vocês, tá? Hoje eu vou mostrar várias coisas aí para vocês nesse vídeo E me desculpa aí o tempo sumir aí E aí agora eu voltei Mas espero aí que você deixe seu like Se você for novo, se inscreve no canal E não esquece de me seguir no Instagram Que é arrobaVenniUnderlineMods E agora sim, vamos para o vídeo Hoje chegou o novo evento Tirambaço Vou tentar explicar para vocês como funciona o evento Ele é um evento assim que você vai ter que gastar muito diamante Para poder pegar todas as camisetas de time Mas também tem as caixas que acaba sendo mais barato, tá? Bom, para começar você tem que escolher seu time Eu acho que escolher o time não tem diferença Mas eu escolhi o time que estava ganhando Era o amarelo, então eu fui lá no amarelo Que ele estava ganhando Aí tem um giro grátis, tá galera? Tem um giro grátis aí E tem a lojinha das ligas Tem a liga mundial, a liga américa Tem também a liga nacional E a liga estadual E também tem a liga municipal, galera Então são várias ligas aí Que você tem que ir conseguindo com os giros Na verdade não é giros, é chutes Então você tem que dar 65 chutes Para poder chegar na última liga Aí tem uma vez de graça Que não vai fazer diferença nenhuma, né? Uma vez de graça E eu acabei conseguindo já uma bola Aí você já consegue liberar A liga municipal Aí eu acho que todo mundo consegue Já a liga municipal Aí para continuar Você tem que girar mesmo E tem muita recompensa aí, galera Tem muita recompensa nesse evento Além das camisetas de time Tem o Dr. Sanidade Que faz tempo que ele não vem para o jogo Ele só veio uma vez para o jogo E agora veio Então você tem que ir girando Para poder conseguir mais bolas E também para poder conseguir Liberar aí as ligas Eu acho assim Que para você conseguir É tipo Todas as camisetas de time Ou todas as recompensas Eu acho que você vai ter que gastar Um pouco mais aí Que 5 mil diamantes, galera É muito É muito Muita coisa para poder pegar Num evento só, galera Então aí eu não sei dizer para vocês Se isso é roubado ou não Porque está muito caro, né? Muito caro gastar mais de 5 mil diamantes E para poder pegar tudo Mas assim Se você quer uma camiseta em específico Ou você só quer as caixas Acaba sendo mais barato Porque toda a liga Na verdade Menos a liga municipal Toda a liga tem caixas de time E algumas camisetas também, tá? Tem as chuteiras também Então se você tem alguma coisa em específico Aí acaba sendo mais barato Porque você quer uma coisa só Aí quando você chega na liga Na última liga Você pode comprar o pacote Jogos de Verão 2020 Com uma bola, galera Acaba sendo só com uma bola E as camisetas de time É 10 bolas, tá? Cada uma E as caixas é 5 bolas Porque aí você acaba pegando Lá dentro da caixa Uma camiseta aleatória Nesse evento eu acabei pegando Bastante caixa Nem é caixa de time Só essas caixas mesmo Ao girar Então o que eu queria Aí é a camiseta azul Vamos ver se eu consigo E eu não consegui Mas tem lá na loja Eu não tinha visto Depois eu fui lá ver E eu vi que tinha a camiseta azul também Acho que era na liga Acho que era na liga mundial Alguma coisa assim Aí eu acabei pegando a camiseta azul Porque é muito bonita, hein? Pra mim é a mais bonita de todas E é isso, galera É assim que funciona o evento Eu só não gastei todos os meus diamantes Porque esses são os meus únicos diamantes Pra testar os eventos aqui pra vocês E eu fiz aqui as contas E ó, eu gastei uns 2 mil diamantes Só pra pegar algumas coisinhas Imagina se fosse pra pegar tudo Teria que eu gastar, como eu falei pra vocês Mais de 5 mil E olhe lá, tá? Pode ser muito mais do que isso Vamos lá pro calendário semanal Tem umas novidades bem legais Que eu acho que vocês vão gostar Então eu já vou pulando Pra quarta-feira Que amanhã chega a recarga Com as caixas Bola na rede A e B Pra quem não sabe Acho que vocês já sabem sim É as camisetas de time também Então mais uma coisa Que vai ter as camisetas de time Não só as camisetas Como também tem os shorts lá também Então você vai poder pegar Duas das caixas Que é a bola na rede A e a B Vai ser mais ou menos A recarga de 500 diamantes Ou não Talvez seja os mais baratos Porque também tem O cartão de sala personalizada, galera Faz tempo aí que não tem Uma recarga de sala personalizada Mas dessa vez vai ter Então vai ser essas caixas E também a sala personalizada Na quinta-feira Chega o passe de elite A lenda de Anubis 2 Pra quem tá querendo comprar Pré-venda mais tarde Saiba que já é O dia 1 mesmo Vai atualizar o passe Já sabemos disso Mas toma cuidado Pra não esquecer também Bom, na sexta-feira Chega o tiro ao alvo Sabe com qual skin, galera? A skin gostosuras Que é do Halloween Eu falei pra vocês Que o evento de Halloween Esse ano vai ser diferente Não vai ser aquelas mesmas coisas Que da última vez Até porque Na sexta-feira é outubro Mas não é Halloween O Halloween geralmente O evento começa lá Pro meio do mês Ou fim do mês Só que eles resolveram Colocar aí pro começo do mês Eu não entendi nada Eu pensei que seria Tipo, poderia ser algum evento Mas não por agora Só lá perto do Halloween mesmo Mas aparentemente A skin gostosuras Vai tá lá Olha, lembrando aqui Vocês também Porque não faz nenhum sentido Essa skin tá vindo agora Talvez a Garena Colocou errado, tá? Pode ser que eles Trocaram o nome das skins Lá sem querer E colocou No calendário semanal Mas o Morfeu Ele tinha encontrado Um banner Ele falou que encontrou Um banner nos arquivos do jogo Com a skin Praga Fantasma Que é lá do evento Redenção 2.0 Que aconteceu recentemente, galera Então O Morfeu disse Que tinha encontrado Essa skin Ou eles trocaram a skin mesmo Pra colocar no evento Ou realmente Vai ser a Praga Fantasma Lembrando aqui novamente Eu já falei algumas vezes Mas vale lembrar Que a Garena Às vezes Não segue o calendário Às vezes eles Trocam mesmo as skins Então pode ser que Eles colocaram Que é o pacote Gostosuras Aí vem lá O pacote Praga Fantasma Ou Realmente É o pacote Gostosuras A gente só vai ficar sabendo mesmo Ou alguns dias antes Ou talvez no dia mesmo Que chegar o evento No sábado Talvez Pra alguns A recarga não vai ser Tão interessante assim Mas é a pintura facial Do Brasil, galera Vai tá Uma pintura assim No rosto do personagem É muito simples, galera É só uma pintura No rosto Se fosse tipo Algo a mais Mas não É só uma pintura Do Brasil No rosto E dos outros servidores É a mesma coisa também É só uma pintura No servidor do Vietnã Já tinha chegado Só que eu não mostrei Pra vocês Porque Não era algo Assim Interessante Porque era do Vietnã E não do Brasil Mas eu acabei gravando Aí tá A recarga Do Vietnã É bem caro Aí a recarga Pra pegar Essa Essa pintura facial E no Brasil Talvez seja mais barato Mesmo A recarga E juntamente Nessa recarga Vai vir a mochila Catástrofes Que é É uma das mochilas Comunzinhas Só que com um desenho Diferente Que no caso É das Catástrofes E no domingo Como geralmente Tá sendo Acho que a cada Dois domingos Atualizo o Cubo Mágico E vai atualizar de novo Vai ser com a skin Eremita Arcana Galera Que veio Faz Faz uns dois meses Que veio E agora já vai tá No Cubo Mágico Bom Agora uma coisa Que tão me perguntando Praticamente todos os dias É sobre A incubadora Da MP40 É ela que vai ser A próxima a votar Bom galera Eu não sei Porque no Brasil Funciona diferente Que os outros lugares Eles não Escolhem totalmente Qual vai ser a próxima Incubadora Geralmente eles fazem Aí uma votação De três incubadoras Aí a que For mais votada Lá no Facebook É a que vai ganhar Tá E a que vai vir No jogo No caso A última vez Foi a incubadora Da Galáxia Que veio Em dia 10 de agosto Galera Dia 10 de agosto Já faz Um mês E já vai fazer Dois meses Em outubro Então faz tempo Que não volta Uma incubadora E a Garena Não falou nada Até hoje Galera Só se Até o final do mês Vim de surpresa Assim uma incubadora Mas eu acho Que isso não vai acontecer Eles só resolveram Não voltar Nenhuma incubadora Esse mês Eu não entendi Por que Mas eu acho Que até Até outubro Mesmo Vai ter Alguma Alguma coisa Falando Qual vai ser A próxima incubadora Voltar E imagino Que vocês vão Escolher Da MP40 Porque tem Outras incubadoras Que as pessoas Gostam Tem da AK Tem a incubadora Yin Yang Tem várias Incubadoras Que as pessoas Querem que volte Então só Para ficar avisado Mesmo Que ainda Sem novidade Nenhuma Nenhuma Novidade Mesmo Mas eu imagino Que se for voltar Vai ser da MP40 Já que muita gente Quer que ela volte Outra coisa Que me perguntam Também É cadê Os novos personagens A Diana O Sver Também tem um personagem Camir Então Estão me perguntando Quando que eles vão chegar Porque geralmente Um personagem já chega Juntamente na atualização Só que eu acho Que eles vão fazer Diferente agora Eu imagino Que o personagem Camir Vai chegar primeiro Porque ele é a nova Parceria da Garena E a Garena Tá divulgando Várias coisas Principalmente Acho que a Garena Latam Tá divulgando Muita coisa Sobre esse novo Personagem Sobre esse DJ E tudo mais Então eu imagino Que ele seja O primeiro a chegar Eu acho que ele chega Lá pra Quando chegar o evento Dia do Booyah Que é lá pra Dia 15 Dia 16 Por aí Sabe Então é mais ou menos Essa data aí Que vai chegar o evento Aproveitando também Já mostrando As skins de arma Que tem a ver Com o novo personagem Então a Garena Resolveu assim Fazer diferente Já que é um personagem De parceria Então as skins aí As skins de arma Dele Vai ser de cor diferente Galera É cada uma É uma cor diferente Tem da M79 Que é azul Essa daí da MP5 É verde Porque geralmente A Garena Sempre faz aí Um personagem E as skins de arma dele É tudo da mesma cor Tá Todas são da mesma cor Mas Esse personagem é diferente Resolvendo colocar Uma de cada cor Essa daí é marrom Muito bonita E ainda tem o Simbolozinho aí dele Da parceria dele Tá E também tem a última aí Que é da M4A1 Que é toda vermelha Muito bonita Acho que é uma das Que eu mais gostei Na verdade Eu gostei muito Da MP5 E também da M4A1 Mas todas estão Muito bonitas E também tem o emote Dessa parceria da Garena Que tem alguns influenciadores Eu vi alguns influenciadores Já com esse emote Galera Então Aparentemente Esse emote já tá chegando Eu vi o GB O principal aí Eu vi o GB Que ele tava já Com esse emote Então se eles estão Com o emote Sempre quando eles estão Com alguma coisa nova Do jogo É porque Ela tá bem perto De chegar Então talvez Já tá próxima De chegar Essas coisas aí Dessa nova parceria Do Free Fire Pra terminar Tem uma nova skin Reciclada Que a Garena fez Não tem a ver Com parceria Nem nada Essa daí Que é o Anjo Cybernético Lembra daquela skin Anjo de Batalha Que já veio Algumas vezes Num evento próprio Aí no jogo Acho que já veio Em outros eventos também Só que agora Vai ter um pacote Que é reciclado Esse pacote reciclado Aí não sei Onde que vai vir É um evento Que acho que Já vai fazer um ano Que não volta Pro Free Fire Então eu acho Que eles Acho que não vão Trazer mais esse evento Mais ou menos assim Que você tem que conseguir É meio que Fragmento da roupa Tá Você precisa de Três cabelos Pra pegar o cabelo Três peitorais Pra pegar o peitoral Essas coisas assim Sabe Mas isso daí Era pra A primeira skin Que veio Que é o Anjo de Batalha Só que eu acho Que a Garena Não vai trazer Mais esse evento Porque como eu falei Já faz quase um ano Que não volta Então realmente Eu não sei Onde que vai vir Essa skin Mas eu tô mostrando Pra vocês Porque já que é um vazamento Que eu não tinha mostrado Então tá aí Pra vocês O pacote Anjo Cibernético Mas foram essas as novidades Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Deixa aí seu like Se você for novo Se inscreve no canal E não esquece De ativar o sino De notificações Pra não perder mais Nenhum vídeo Aqui no canal E agora sim Tchau galera Até o próximo vídeo